Boa tarde, pessoal! Olha quem tá aqui comigo hoje. Oi, gente! E olha eu, todo mundo no clima da Barbie. A gente acabou de assistir o filme da Barbie, a gente adorou. A gente adorou tanto que a gente veio aqui numa sorveteria comer... Ui, caiu o celular. A gente veio comer o sorvete da Barbie. Quebrou? Não, eu fiquei com medo mesmo. Deixa eu limpar aqui. A gente veio comer o sorvete da Barbie. Pode gravar aí, grava, grava. Galera, olha só. Tem um bolo da Barbie, que é um bolo sorvete. E tem um sorvete que eu vou usar pra vocês lá dentro, porque tem as pessoas chegadas na frente. Ó, a gente vai pedir o sorvete da Barbie. Acho que é aqui, Fábio. A gente vai entrar na fila aqui. Olha aqui. Ó, aqui, gente. Esse aqui que é o sorvete que a gente vai pedir, ó. Ele é rosa. Eu acho que... Olha, Fábio, que delícia esses bolos de sorvete. A gente não sabe o que é bolo de sorvete. É muito bom, né? Olha ali. Olha ali, Fábio. É de algodão doce. O sorvete de algodão doce deve ser muito bom. Vamos pedir um copo só, porque eu acho que ele é, tipo, desse tamanho. Se for pouco, a gente pede mais um depois. Olha que delícia, gente. O bolo da Barbie já acabou. Eu acho que você tá escrito order ahead. Você tem que, tipo, pedir. Você tem que fazer encomenda, entendeu? Grava você pedindo, self. Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês o desenho do sorvete. Mas aqui, essa sorveteria, você pede aqui isso. E aí, você pede os granulados em cima que você quiser. Só que o da Barbie, ele já é pronto, tipo, esse sorvete é só pro filme da Barbie. Depois ele vai sair. Ele, tipo, específico, ó, da Barbie. Vou ver. Bolacha, tem chantilly, pedaços de torta e granulado. Hum! Olha isso, gente. É esse sorvete que a gente vai pedir, ó, da Barbie. Me conta aqui se vocês assistiram um filme da Barbie, né, Fábio? A gente amou. Para de passar a mão, amor. A gente gostou. A Fábio tá com uma picada de mosquito, porque ela fica passando a mão. Não passa, não. Não, vai. Esquece dele, vai. Você consegue. Olha que lindo esse bolo, gente. É uma camada de bolo, uma camada de sorvete, uma camada de bolo. Gente, o meu irmão não veio, porque ele precisou ficar em casa rapidinho. Ele deu uma ligação pra fazer, mas já, já a gente volta. E a gente vai levar sorvete pra ele também, né? Qual será que ele vai gostar? Ai, eu não sei. Eu acho que ele tá de cookie. Eu não já vi ele pedindo cookie. Crocância, né? Qualquer coisa pode ter crocância. Ah, ah. Será que só tem um tamanho da Barbie? Acho que só, né? Olha que lindo, gente. O potinho da Barbie. Pessoal, compartilha aí pra mais pessoas verem nessa cerveja. Só tem aqui nessa loja que chama Cold Stone. E é seu nome aqui, ó. Ó, tu vendo? Tá toda ansiosa. Algodão doce. Algodão doce. Deve ser o mesmo. Quando a pessoa provava, o algodão doce é azul. É, acho que deve ser o mesmo. A Sandra tá falando que deve ser muito doce. Ah, mas todo sorvete é doção, né? Pode saber. Esse aqui é o de algodão doce que sempre tem. Tradicional. Esse é azul aqui. E aquele ali é o da Barbie. E esse aqui é o da Barbie. Esse aqui é o tradicional, aquele é o da Barbie. A gente vai levar sorvete pra quem ficou em casa, gente. Nossa, eles tão demorando pra atender, né? É que acho que tem pouca gente atendendo. O menino ainda devolveu o negócio, tá vendo? A Daniela falou que no Brasil também tá essa febre. Tudo cor de rosa por conta do filme da Barbie. Gente, mas aqui sabia que não tá tanto? Gente, eu tava querendo um Burger King da Barbie, mas aqui não tem. E as picocas não tem de chiclete, mas aqui também não tem. A Marilene falou que parece que a gente é morto de fome. Marilene, não sei você, mas todo mundo tem que comer pra viver, senão todo mundo morre. A gente tem que comer. Inclusive, hoje, a gente só toma o café da manhã e comeu uma pipoquinha. Já são 4 horas da tarde. Então a gente vai tomar um sorvetinho. Todo mundo, né? Precisa comer, né, gente? Esse tipo de comentário... Estranho, né, mas tudo bem. Um beijo pra você, linda. Deixa eu mandar um beijo. Um beijo, Marilene. Um beijo, Marilene Marlin. Deve ser uma delícia da Barbie, gente. Eu tô muito ansiosa. Tô muito ansiosa. Um beijo, Edna Pereira. Linda. Um beijo, Adriana Santos. Brasil é uma loucura por causa da marca. Mas eu vim no Brasil, tá mais que aqui. Aqui tá menos. Mas tá... Será que a gente anda pra lá? Não, não, não. Não, 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 não. Oh, can I also go in chocolate once here? I'll tell you. In chocolate too. Thank you. In chocolate. In chocolate. Yes, sir. Hey, how are you doing? Can I have the Barbie? I can't do it. I'm okay. Oh, thank you. What's that? You have the three? We want the Barbie. This one. It's large? Yeah, it's large. Okay. Thank you. Just one? Just one? Yeah, thank you. Só tem o grande desse Barbie aqui. Deixa eu gravar ele fazendo. Oh, pode gravar. Olha o tanto de sorvete que ele pega, gente. Meu Deus, é um monte de sorvete. Meu Deus do céu. Olha o tanto de sorvete que ele pegou. Vai amassar e vai colocar tudo. Sabe aqueles tipos que aparecem em cima, um podcast e embaixo fazendo o sorvete? Tá me dando essas vibes. Não, e essa pedra que ele colocou, gente, é um freezer. Uma pedra gelada. O nome do lugar é tipo freezer pedra. Olha o que tem lá. Olha isso, gente. É pra misturar tudo agora. Ai, que lindo o que ele vai colocar lá. Dá pra por cima que ele fica embaçado. Olha isso, gente. Olha que legal. Olha o sorvete da Barbie, o único. Só tem nesse lugar. Olha isso. Que show. Essa pedra ali, gente, é uma pedra congelada. É um freezer. E aquela farofinha é bolacha amassada. É, tipo bolachinha mariseira amassada. Além de delícia, que bonito. Nós fazemos muito sorvete, Fábio. Quer pedir mais sprinkles on top? Fábio, can I have more sprinkles on top? Thank you very much. Thank you. Vou colocar mais tira no lado. Thank you. Thank you. That's gonna be it. Thank you. Segura aqui. 9 dólares e 43 centímetros. Oh. Olha que tá pagando. Gente, é muito grande. Olha a minha mão aqui. É muito grande. Vou pegar duas colheres. Gente, curte a live aqui pra mais pessoas verem a live. Thank you. Thank you. Falei obrigada pra ele. Gente, se você tá gostando... Tem cadeira lá no canto? Tem? Pessoal, se vocês estão gostando da live, dá um like aqui pra gente saber. Aqui, ó. Ah, enquanto o coração subindo, gente. Clica aqui nesse coração aqui no cantinho, ó. Adriana falou aqui, só se falam da barba, só tem coisa rosa. Pessoal, curte aí a live pra mais pessoas verem. Pessoal, eu vou pegar um negócio aqui. Tá, vou gravar aqui. Posso gravar. Galera, a gente conseguiu uma mesa na frente da janela, que é uma maravilha, né? Porque daí tem luz. E, olha só, gente. Esse cabelo de pé é muito, muito bonito. Vocês não tem noção. Gente, ele pegou de postulado assim. Nossa. Eu vou dar um tour no sorvete pra vocês. Gente, olha só. Isso aqui é o cabelo. Aí tem pedacinho de bolacha. Tem granulado. Chantilly. E... Acho que só. Só. Vamos provar. Vamos ver se é bom? Gente, o sabor é de algodão doce rosa. Eita, peraí. Tchim, tchim. Tem gosto de Barbie. A cara que você fez não foi muito apetitosa. Por que? Não gostou? Eu achei que ia ter outro gosto, mas eu gostei. Tem gosto de marshmallow. O que você achou que ia ter? Ele colocou um caldo de marshmallow ali. Gente, você achou que ia ter gosto de quê? De... Sei lá, que gosto que eu tô... Eu acho que eu tô esperando morango, não sei porquê. Isso aqui não é morango. Mas eu gostei. Mas é muito bom. Eu gostei. Tem um gosto que eu imaginaria o sorvete da Barbie de ter. Tem gosto aqui do sorvete tipo o Ice que tinha no Brasil? Que é tipo um... Toadfoot, sei lá. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E tem a crocância por causa das bolachinhas. Eu gostei. Amei. Eu gostei. Eu gostei. É de pôr gizzo. É que tá misturado. Só que misturou. É. Mas misturou tudo. Não vai dar pra ver. Mas tá muito gostoso. Muito saboroso. Pessoal, fica tão bom. Deixa eu virar. Olha o sorvete. Delícia. Muito bom. Tô falando que você ficou linda de rosa. Obrigada, gente. Ó. Segura o potinho, por favor. Tem umas crocâncias por causa da bolachinha. É muito gostoso. Gente, comenta aqui se você comeria. E dá um like aqui no Coração Rosa. Sim. Pra ficar no tema da Barbie, né, Fábio? Hum. A mulher que a gente falou. Pedem pra você e deixa o Fábio comer sozinha. Gente, ninguém aguenta comer sozinha aqui tudo. Olha isso. É muito grande. Olha isso. É enorme. Tem, tipo, umas... Uns... Umas cinco bolas de sorvete aqui dentro. Ele pegou muita. Muita bola de sorvete. É muito, gente. Mas é muito gostoso. Tem muito gosto de marshmallow. Muito maravilhoso. Amei. Gente, acho que é um dos melhores sorvete que eu já comi de... 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 Agudão doce. É verdade. Muito bom. É porque a gente normalmente não pega o gudão doce, mas é muito gostoso. Muito bom. Amei. Eu vou gravar mais pra nós. Pera, eu vou finalizar. Daqui a pouco eu vou fazer uma live. Quanto que você pagou? Foi nove dólares. Daqui a pouco eu vou fazer uma live. Um tour pelos bairros aqui. Pelo bairro que meu irmão mora. A gente só tem mansão. Entra aí na live. É porque os bairros são muito bonitos. Lindo. Só mansão, mansão, mansão. É a coisa mais vinda do mundo. Vou mostrar pra vocês. Então fiquem de olho daqui a pouco na live, tá? Beijo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.